Valeu, Dossi, vamos que vamos então. Daqui a pouquinho o primeiro jogo, os PixieBuzz estão de VivoCade contra a equipe da ProGaming. E a promessa realmente de um grande jogo, gostei da aposta do Melano 2-1 porque é possível. A equipe da VivoCade traz o Exode, traz uma line-up que nunca perdeu no Brasil uma série, mas a ProGaming também fez uma boa primeira semana, como a gente falou mais cedo, e pode sim ter potencial para tirar pelo menos um jogo da Cade. A ProGaming é a equipe da habilidade individual, do talento dos jogadores, a habilidade deles é muito alta, eles sabem jogar muito bem e têm uma intuição muito boa do que fazer, mas às vezes falta esse plano montado já, realmente, para onde você vai, qual sua rotação, como você jogar em volta da sua condição de vitória. Às vezes eles se perdem um pouco justamente nessas condições maiores e acabam ficando para trás. Falando então em PixieBuzz, está a Nathaline agora para vocês, VivoCade contra a ProGaming. E aí, vamos agora ficar na expectativa, se vai ter banho de Evelynn, se vai ter banho de Azir. Azir, lembrando que o Azir é o único campeão ainda 100% de pick ou ban no CBLOL, e nossa, a Evelynn é o primeiro ban já da equipe da VivoCade, nem pensou duas vezes. E em questão de Azir, a gente sabe que o Tokers acabou com o jogo com ele semana passada. Tem que tirar, tem que tirar. Dificilmente vai passar. Vamos ver o que ele tira a ProGaming. Está aí a Kalista banida. A gente estava conversando antes, que provavelmente os bans da ProGaming vão acabar sendo Kalista, Azir e mais um tankente, talvez, aí do Joxer, que também é uma escolha muito forte para ele. Para ter ideia, o Tokers ficou, na semana passada, 17-1-10, então, portanto, uma de 27. E ele foi responsável por 30% do dano da sua equipe. Ah, perdão, é 37.8. 37.8% do dano. Para ver como o Azir dele realmente está em D, como ele joga bem para o campeão. Isso não é só o domínio de teamfight, a presença de mapa, rotação, tudo que ele conseguiu fazer com o campeão, além, obviamente, de dominar o seu adversário. Enquanto isso, Evelynn, Camille, Camille, lembrando, né, sempre que ele escolhe a flex, acho que é a escolha flex mais forte do momento, a gente viu o Ingrid utilizando na selva, a gente sabe que ela vai no topo muito bem, e também o Sejuani, que para a maioria dos times tem sido o principal caçador. Exato, né, então é melhor atirar. O Azir, sim, é banido, mas ainda assim, a primeira escolha será da equipe da Vivo Cage, então tem agora a possibilidade de, por exemplo, gerar um Brawl, um Warn, que são campeões que ainda tem também uma alta taxa de vitórias aqui no CBLOL, mas, pelo visto, vai ser o atirador, hoje tendo aí o Ezreal. Ezreal foi a pressão de rota, para você conseguir, pelo menos, essa prioridade neste jogo. Então, Ezreal, para você, talvez, empurrar um pouco mais o adversário, eu acho que o grande ponto da Cage é esse, você dominar essa selva inicial do Minerva, atrasa um pouco o jogo dele, e, de repente, não tem essa surpresa toda. E agora a equipe da Pro Gaming, 12 segundinhos para fazer a sua primeira escolha, será nas mãos do Sky Bart, está ali junto com a sua equipe, conversando, definindo, lembrando, né, que tem como treinador aí o Joko, e aí, Orne, né. Como eu comentei, o Orne no CBLOL até agora, ele tem 6 vitórias e apenas 1 derrota, e 86% da taxa de vitórias, e eu comentei do Brawn também, 5 barra 1. Então, dois campeões que estão muito poderosos, mas, aparentemente, vai ser o Tark. O Minerva mostrou um chaco, eu gostaria muito, muito que aparecesse, mas duvido também. Interessante que eles pegaram o Orne com o Brawn aberto, a Pro Gaming pode pegar agora, né, mas o Joko já garantiu o resto do jogo, e não se preocupar tanto, assim, com o escudo do Brawn, que não mata o campeão, mas dificulta as coisas. Com certeza, né, porque, lembrando, é 8.1, então ainda não temos um nerf no ultimate do Orne, né, então é quase que espamável o ultimate dele, você chega a ver duas vezes uma mesma luta, de tão baixo que o tempo de recarga, mas, realmente, Skate, vão optar aí por lidar, provavelmente, com o Brawn ou não, né, quem disse que a VivoKate vai pegar o Brawn. É, o estilo do Jokster, que ele joga melhor, que eu acredito que ele joga melhor, realmente não é o do Brawn, que é de defensor, mas aparece de qualquer forma. Eu gosto muito de ver o Jokster com um pouco mais de presença, no Tankente, no Hakan, no Thresh, ele está, quando ele pode iniciar no seu adversário, quando ele tem essa habilidade no jogo, mas aqui vai ficar como protetor mesmo, é muito forte contra o Brawn, enquanto isso, Ryze, e tá pensando na Zoe, Koku. Exato, a Zoe aí, que por enquanto não apareceu no CBLOL, foram 7 bans e 0 picks. Quem sabe, pode dar o ar da graça e fazer sua estreia aí no CBLOL 2018, o Koku vai pensando bastante, mas muda agora pra Cassiopeia. Cassiopeia é uma escolha muito mais clássica pra ir contra o Ryze, a gente já sabe como que acontece um pouco desse matchup e como que se sai. A pressão dos dois lados, os dois conseguem empurrar, a troca inicial é mais forte pra Cassiopeia. Vamos ver qual será realmente a sua escolha de runa, né, qual a sua runa principal. Se ele virá com um ímpeto gradual pra ter essa mobilidade, conseguir perseguir um pouco mais o Ryze, ou vai optar talvez por um livro de feitiços deslacrado, algo pra poder ser mais flexível. Exato, né, você abria mais possibilidade de jogada. Ontem a Cloud9, né, usou 3 livros de feitiços, né, na sua partida, e a rota inferior foi com o teleporte, o Jayce que tava no topo também foi, e era um Ryze no meio, então também foi com o teleporte. E tinha o livro, evidentemente. Tá todo mundo usando o livro pra trocar pra teleporte, daí volta pra purificar, dependendo da teamfight, da composição adversária. Contra a Sejuani, principalmente, é muito bom. Com o Sejuani no meta, você ter o livro de feitiços, e pra poder trocar constantemente, né, entre a sua necessidade, é sempre muito bom. Mas aqui já tá banida. GP e NAR agora removidos também da ProGaming, enquanto o Sevir banida pela game. Estão tirando agora o que restou dos atiradores, né. Já tínhamos os bans de Kog e Kalista, e Zepicado, então o Sevir agora é o quinto atirador que aparece nesse draft, e quem sabe, por que não, mais um ban de atirador agora. Tristana ainda é disponível, que a gente já viu como muito forte. O Lusca gosta bastante, né, jogou, mas é uma passada. Mas é o Varus, Varus que tem esse poder de iniciação, que a gente comentou ontem, realmente, no último jogo, que ele consegue iniciar, forçar a partida do seu adversário. É, e realmente pro Lusca agora, aparentemente, fica aí a Tristana como uma grande opção, pelo menos que tá no meta, que tá forte. Vem funcionando muito bem, uma campeã que consegue levar as toques muito facilmente, tem uma teamfight poderosa, de certa forma é independente por conta do salto-foguete, então seria uma possibilidade bastante viável. por enquanto garante o show, e vai deixar o atirador por último. Semana passada, ele jogou as três partidas de Tristana. Olha só. Já mostrou que gosta realmente bastante. Vamos ver se continua nesse ritmo, obviamente não conseguiu tanto sucesso assim. É, lembra que com esse show, o Orne provavelmente vai ser suporte. É, o Orne cai pra suporte, o show vai pro topo, a não ser que tenha uma loucura muito grande acontecendo, mas imaginamos que não. O show que é meio que um coringa, se vira muito bem ali no topo, consegue farmar, e o que a gente já comentou, o ponto principal dele realmente é estacar a passiva. Enquanto isso, o Kha'Zix é uma opção muito agressiva do Revolta, e visto aí também por alguns como um certo counter pro Jarvan nesse início de jogo. É, porque você tem uma invasão poderosíssima com o Kha'Zix, ele tem esse confronto 1 vs 1, no isolamento, extremamente poderoso, e se conseguir um snowball, ele consegue chegar na backline e eliminar rapidamente os alvos carregadores. O 2 vs 2 também é bom do Kha'Zix, se ele consegue, o Jarvan vai pra cima do adversário, se ele fica isolado, daí você consegue virar em cima dele o dano, então, tanto a troca quanto a invasão é forte, e um Mal Kai no topo pra fazer essa linha de frente, então vai ter eles uma disputa de tanques no topo. Exatamente, né, então provavelmente show contra Mal Kai, Miss Forten aqui por enquanto sendo consultada pela equipe da Pro Game, as estatísticas aí do Revolta, né, finais disputadas 3 de 6, é realmente um histórico muito, muito bom. É, tá só atrás aí do Tok'Zix, que conseguiu um pouquinho a mais quando ele saiu. Enquanto isso, a gente falou tanto da Tristana. É, é muito prontinho, né. A MF seria interessante pelo potencial de Wombo Combo, né, com toda a iniciação, com todos os tanques que eles têm, mas por aqui, pelo visto, vai muito pra Tristana mesmo. Vamos agora até escutar o que é vivo, que a gente tá falando das escolhas. E de ele puxa, a bot vocês puxam? Puxa, puxa, a gente quer que eles puxam. Tá, vocês puxam os dois sides, né? Aham, sim, sim. Tá, e meia trinket deles, principalmente do topo, eu quero ficar forte esse jogo, tá? Beleza. Vem, vem, vem. Lembra que a gente tava falando logo no início do draft, de você invadir, ter a pressão de rota pra conseguir liberar o Revolta e invadir o Minerva. E claro, agora escutar pra quem? Jogar, sim. Mas aí vocês comuniquem, vocês não podem dar overlap com CC. Não é overlap com CC. Nesse jogo, eu vou salvar o meu Q. Ô, Dioco, uma coisa importante que nesse jogo aqui, faz tempo, a gente não joga contra a Brown, de Orne Sup, mas tem que esperar o X, beitar o X do cara pra forçar. Minerva, precisa, tem pouco tempo. Minerva, lembra daquele negócio que a gente conversou lá, do Jarvan, que é você guardar a sua trinket pro invad dele nível 3, depois que ele volta da base. Ele vai querer pegar o seu side. Lembra? Você lembra? Aham. Aquilo lá é importante. E os dois times já discutindo muito sobre esses primeiros níveis e quão importante é você proteger. Se um Kha'Zix abre em cima de um Jarvan, o jogo complica muito. Exato, né? Você enfraquece muito o Jarvan, e basicamente o Jarvan enfraquecido, ele usa o Cataclism e morre. Essa é a história de um Jarvan enfraquecido. E outra, ele não consegue nem acompanhar o ritmo do Kha'Zix, daí de repente o Revolta tá te invadindo livremente, ele vai pras rotas, consegue o gank, consegue os itens, e aí realmente complica o jogo. Então essa proteção inicial da selva do Minerva será chave para o decorrer dessa partida entre Kha'Zix e Pro Gaming. Lembrando, então, uma grande série. Pro Gaming vem de derrota na sua primeira semana de CBLOL 2018, que acabou perdendo de dois anos para Redcans, ou melhor, para Red Corinthians, enquanto que a VivoKha'Z venceu a INTZ por 2x0. Busca agora a liderança junto com, justamente, a Red Corinthians. Vamos ver se eles conseguem essa vitória, se eles vão para um 2x0 mais uma vez. Vamos ver como que sai um pouco dessa mecânica e, principalmente, como será o early game dos dois times. Bacana o momento aí dos treinadores. É Lorenzo e Dioco ali se abraçando, são amigos e colegas de profissão. Então sempre muito respeito aí o Fair Play. A gente agradece. Trabalharam juntos também por um tempo. Exato. Tem um histórico muito grande entre as duas equipes, o jogo de roxo em homenagem a Kha'Zix, enquanto você tem o Lorenzo de azul em homenagem a Pro Gaming. Pode ser, pode ser aí a troca, então, de camisas, né? Vamos agora, então, para a partida. Começa a série melhor de três entre VivoKha'Zix e Pro Gaming. E já começa a tensa. Professor sobra atordoamento. O jogo que você ainda tenta se reposicionar. O Mikão está em apuros. Ele, pelo visto, não quer gastar o flash, mas teve que gastar o feitiço. Então perde o importante feitiço já no começo do jogo. Mais uma vez, a rota inferior da Kha'Zix começando sem feitiço. Muito preocupante. Da última vez, o Revolta estava de Jarvan. Conseguiu adaptar sua rota da selva para conseguir virar o gank. Mas aqui, o Minerva que está de Jarvan dessa vez. Tem esse potencial de gank nível 2. Mas a Kha'Zix tem que se proteger, não deixar ele fazer essa rota de Vermelho, Aquamina e gank na rota inferior. Lembrando, como o level 1, o EZ acaba realmente o disparo místico. E acredito que o Mikão não achava que ficaria numa situação aquada, né? Ele não pôr a translocação arcana, então perdeu o seu flash mesmo ali. Que vamos ver se vai fazer falta, né? O EZ, ainda assim, tem muita mobilidade. Votação na telinha, hashtag GoVK com 73% dos votos, hashtag GoPRG com 27. Já podemos ver uma sentinela da Kha'Zix justamente no Vermelho para ter o timing de quando o Minerva sair do buff. Que existe a possibilidade grande dele utilizar essa rota para tentar abusar realmente da falta de feitiço na rota inferior. Vamos ver se ele vai para isso. A gente acompanhou já semana passada. Ele que pula até a Aquamina e vai adaptando um pouco para essa rota inicial. Acelerar rapidamente e, como você falou, a gente tenta chegar no gank rápido na rota inferior, né? Pode ser a possibilidade para garantir o First Blood e acelerar o jogo. Por exemplo, o First Blood das mãos da Tristana ou do Jarvan, independente de qual campeão que ficasse com esse First Blood, seria muito eficiente para acelerar e ser dois campeões que precisam de itens, né? E o Jarvan potencializa ainda mais os futuros ganks. E não só isso, um gank nível 1 é muito ruim, porque você perde de experiência, perde de farm, de tempo na rota, a pressão some. Por exemplo, a pressão nível 1 que tinha o EZ, que a gente comenta tanto, todo jogo que o EZ tem, ele já perdeu. Ele está sendo empurrado pela Tristana. Ele não conseguiu chegar na rota para trocar com seu adversário, começar a pokear antes mesmo deles chegarem na rota. Eles não tiveram essa prioridade de posicionamento e, com isso, é a pro-game que empurra, é a pro-game que pressiona. É, só que tem um detalhe, o Revolta também acompanha, né? Já está aqui iniciando o seu Vermelho, enquanto isso, o Minerva fazendo o Baronguejo. Então, se tiver gank, pode ter presença do Revolta no Counter Gank ou até mesmo o Revolta iniciar essa ofensiva. Ele que vai acabar garantindo o buff agora. O Cassiopeia pressiona a rota do meio, então deixa o Tokers a 4 debaixo da torre, tem visão Minerva, ele viu o Revolta saindo. É, mas acho que o Minerva já realmente previu que não daria tão certo, assim, essa escolha de jogada, de fazer essa rota rápida para o gank. Tanto que a pressão era do seu time, a VivoCade está muito próxima da torre, e ele também, a própria VivoCade que fez isso semana passada, então eles já saberiam como lidar, como se proteger disso, optou por simplesmente farmar, fazer a rota normal. É, e aqui o que acontece? Minerva pode pressionar o Revolta porque a prioridade da rota do meio é do Goku. Então, o Tokers não pode sair da rota, pode dar o Revolta e o Minerva pode ficar ali realmente mais exposto e ir atacando. Do meio e da rota inferior, as duas estão empurrando em direção a VivoCade, então as duas tem uma dificuldade para sair, as duas não conseguem dar essa proteção e a gente vê o Revolta sendo cada vez mais jogado para dentro da sua própria base. Não consegue avançar, rouba mais um campo e agora o Minerva vivendo na selva adversária. Exato, roubou um dos Krugs menores, então acaba tirando experiência em farm para o Revolta. Na rota inferior o Jox e o Mikão agora conseguem pressionar um pouquinho, empurrar essa rota pelo menos para o meio dela, mas ainda assim, a gente vê que o Lusk e o Professor pressionam demais. No farm a vantagem é do Mikão, agora até conseguir empatar aqui o Lusk e vai ficar no fim das contas 28 a 28. No farm está tudo empatado, realmente essa questão de pressão permitiu esse gank inicial do Minerva, que ele conseguiu colocar boa visão com isso. Não resultou em um gank, não forçou nenhum feitiço, mas o importante realmente são as sentinelas que ele colocou, é o que ele conseguiu pelo menos, agora já se prevê um pouco contra a rota do Revolta, porque você vê no topo também tem sentinelas bem avançadas. Exatamente, é interessante o professor que vem com o livro, pode ficar alternando incendiar e exaustão, ou até mesmo curar se quisesse, ter mais uma fonte ali de cura e regeneração. Gosto da escolha para o suporte, você deixa ele muito mais flex. O Warn suporte tem aparecido em sua grande maioria com o livro mesmo, porque traz essa variedade agora no meio. Exato, o gank, o Tokers desviou, eu passei para o lado, chegou o Kha'Zix, vai tentar o 2 vs 2, porém o Goku consegue virar muito dano em cima do Tokers e ele acaba sendo com 200 de HP. Tokers que tinha acabado de utilizar o teleporte, então voltou agora para a rota e já tem que voltar para a base. Realmente um momento um pouco complicado, o Goku ganha mais prioridade nessa rota do meio, mas pelo menos forçaram o curar dele. A gente até comentou que o 2 vs 2 do Kha'Zix é poderoso, mas tem que reparar que o início foi muito bom para a Pro Game, causou muito dano antes da VivoCade virar em cima e por isso que a troca ficou favorável para a equipe da Pro Game. Enquanto isso a gente vê a pressão na rota inferior, Lusk e Professor tentando ir para cima, mas a passiva do Brown está nos dois. Aí fica difícil né? Não tem muito o que fazer, por enquanto a equipe da Kha'Zix vai se mantendo, vai se segurando, acho que talvez não seria o ritmo que eles gostariam de ter nesse início de jogo, não conseguindo pressionar realmente, mas o Pro Game se adaptou, aproveitou essa brecha e tenta abusar né? Tenta tirar o máximo da Kha'Zix. Os dois jogadores né? O Jockster e o Mikão bastante agressivos, o Jockster com pouca mana e o Mikão também, mas não tem problema né? Parte para cima, tenta acertar o Q do Brown principalmente, causar lentidão no Lusk, atrapalhar o seu farm, por enquanto atrapalha, mas não a ponto de criar uma vantagem para o Mikão. Não, o Mikão não vai conseguir virar tão fácil, as duas rotas estão brigando, mas o importante do Jockster fazer isso para permitir que o Mikão farme, porque se ele aceita só a pressão, aí não tem muito o que fazer, então é sempre importante você procurar maneiras de trocar com o seu adversário, deixar ele fraco também, forçar as poções, forçar o regen, se você reparar, tem muito regen ainda para o Lusk e o Professor, eles podem ficar na rota tranquilamente. E repare a parte de baixo do mapa onde está passando agora o Revolta, a quantidade de sentinelas da Pro Game são quatro ao todo, olha isso, tudo bem que são sentinelas zumbis, mas estão dando a visão, por exemplo, revelaram agora o Revolta, o Professor até vai fazendo e colocando, está fazendo a subida e colocando mais uma sentinela, colocaram uma também na moita, para o Game, por enquanto, no que tange a sentinelas, controlando muito bem o mapa. E só terminando o ponto anterior, aproveitando que o Professor está na tela, do livro de feitiço deslacrado, é o ponto de que você pode até usar até teleporte nesse óleo. Pode. De você pegar um pouco mais de itens, fazer a companhia para o Sky Bart, talvez, tentar uma jogada de 2v1, um split push, e de repente os dois chegam também para responder numa jogada. Até porque, independente de ser um Warne Support, o Ultimate continua o mesmo. Dá para iniciar metade de uma tela de distância, então é muito forte. Muito poderoso, agora o Tokers vai poder pegar o Buff do Azul, importante para ele, vai voltar rápido, nossa, quase que o Revolta, sem querer, acabou ficando com o Buff. Tokers pega level 7, Revolta vai voltar para a base de novo, os cronômetros estão ativados, detalhe para a equipe da Kate, que tem 5. Vamos ver se eles vão utilizar isso de forma defensiva ou agressiva. Pessoalmente, prefiro quando o time vai para cima com o cronômetro, muito mais divertido. É um dive com todo mundo se jogando e resetando o agro de torre, mas não é o que as equipes fazem normalmente. E olha o Gank chegar em cima do Tokers, Cataclisma na sequência, First Blood nas mãos do Goku. Excelente timing, estava muito agressivo o Tokers, bem na frente mesmo, consegue um belo controle, Revolta tinha acabado de retornar à base, enquanto isso Tokers não tinha muito como fugir, tinha que ter usado flash imediatamente. Exato, enquanto isso na rota inferior, agora a pressão do Luska e Professor, mas está chegando Revolta, vai tentar o Gank, o Professor pode sofrer atordoamento. Flash defensivo reconhecendo que se saísse esse atordoar, poderia significar a sua eliminação. O Luska até tinha seu ultimate, mas não tinha mana para utilizar, não tinha como virar em cima do adversário, mas ainda assim consegue sair sem problema nenhum, o Revolta se mostra na parte inferior do mapa, então o Pro Gaming vai fazendo um belo early game até agora. E nada ainda do level 6 para o Revolta, está agora tentando até destruir essa sentinela, sempre uma visão avançada pela Pro Gaming, tentando descobrir por onde o Revolta está passando, e lembrando que eles falaram que o destaque do time é o Revolta na entrevista da Pro Gaming, então estão tentando neutralizar que eles consideram o jogador mais forte. A gente comentou, essa disputa de selva logo no início seria muito, muito delicada, muito, muito importante, estão conseguindo fazer esse controle bem demais até agora, nada aconteceu, isso se deve muito ao lance nível 1, que o Mikão teve que voltar à base, eles não conseguiram se colocar na rota como gostariam, mas está contando até esse momento, a Keiji ainda não retomou todo o controle do mapa que talvez gostariam de ter nesse momento. É impressionante, Revolta mais uma vez sendo visto por sentinelas da Pro Gaming, então sabem que ele está ali passando no vermelho, ele que agora assim pegou o level 6, na rota do Mei pode ter gank agora do Joxer, foi para cima o Goku, mas por conta da sua runa, ele tem essa velocidade extra de movimento em cada três ataques, então tem que tomar muito cuidado a equipe da Keiji quando for gankar, porque aqui a sua pele vai ter uma certa mobilidade. E Tokers, mostrando como é complicado o Ryze, que mesmo de ímpeto gradual o Goku não consegue alcançar direito o Ryze, a tristeza que é tentar pegar esse campeão. Ainda mais com ultimate e cronômetro, que dificulta ainda mais agora o ultimate. Volto agora para a rota inferior dos jogos, ele é mais uma vez dando a cobertura para o Mikão, no From é uma pequena vantagem pro Luska, mas a grande vantagem de fato está na rota do Mei, 92-82. E não só isso, com toda essa pressão eles podem realmente avançar a visão mais uma vez, retomar o controle dessa parte do mapa, porque tem um dragão infernal. Importantíssimo objetivo nesse jogo, tem muito dano para as duas equipes para escalar, principalmente na Pro Game, com Cassiopeia e Tristana, um late game fortíssimo. Realmente poderoso, se a gente der o tempo para crescer, a Pro Game agradece, e o jogo por enquanto está bom para a Pro Game, eles estão conseguindo esse tempo, estão fazendo uma boa partida, acelerando só quando precisou na hora do First Blood, inicia-se agora o dragão infernal, pode contar com a ajuda de Cassiopeia, Yorn e Tristana, e esse primeiro dragão ficará nas mãos da Pro Game. É, consegue o controle. A Mestre do Mikão roube ali na barrageminha de área, mas nem tenta. É, nem tenta, realmente contra um golpear é muito complicado, existia um controle. Bom domínio do Hill, mais uma vez, bom domínio do mapa, permite que a Pro Game leve o subjetivo. Então o dragão infernal vai ajudar bastante com Cassiopeia e Tristana crescendo com late game. Até o jogar com o DPS dele numa teamfight, não é nada de se ignorar não. Enquanto procura, o Minerva vai jogar lá na rota inferior de novo. Exato, ele tem cataclisma, pode chegar num gang poderoso, o Professor também tem seu ultimate. Vai se aproximando, Minerva ainda poderia ter um teleporte do Sky Bart, que tá lá na sua torre e já utilizou o cataclisma. O teleporte que tá vindo é do Yang, o Minerva acaba sendo eliminado no dive! Que timing impecável agora do Joxer e do Micão, conseguindo o controle do Minerva. Ele não conseguiu se mexer, foi no cataclisma e não deu um passo a mais. Que bela jogada agora dos dois pra essa defesa. Plus que o Professor também não acompanharam no mesmo momento, não conseguiram o controle. O Professor acabou nem utilizando o ultimate, com medo talvez do escudo do Brown. Enquanto isso, revolta levando o Arongueira do outro lado, né, levando o Arauto. Agora também conseguem o controle e quem sabe vira numa jogada pra primeira torre. Exato, porque com essa primeira torre pode virar no ouro e tomar a liderança, pelo menos no momento, a equipe da VivoCade. Mas num dive geralmente você espera um pouco mais de agilidade e de fato faltou, né, Skate? É sim, acho que a jogada toda tinha sido um grande combo pra dar certo pro gaming, você fazer o dive rápido. Lembrando que tem dois cronômetros, então o dive não é fácil, eles não gastaram isso também. Tudo bem que o Minerva tinha um cronômetro também pra, por exemplo, tancar alguns índices da torre e depois utilizar o cronômetro pra sair do alvo, né. E olha agora o Micão, quase eliminado, ultimate do Professor, foco agora em cima dele. Ainda vivo com pouquíssima vida, o Micão consegue sair! Depois daquela grande jogada, quase que entregam toda a pressão de volta pro time adversário numa tentativa de tentar uma troca 2v2 mesmo. Tá aí o lance mais uma vez, agora o replay do Minerva, na tentativa de dive. Lembrando, como você falou, tem o cronômetro, mas olha o controle, pegou passiva, foi jogado pra cima, não conseguiu fazer nada, acho que não deu tempo de resposta, de reação do Professor Iluska conseguiria ajudar ele. Realmente foi muito rápido ali a eliminação em cima do Minerva e com isso empatou nos abates a Vivo Cage, né. Ponto também, né, do Aralton, onde ele vai ser utilizado. O Revolta, por enquanto, não tá focado nisso, apenas farmando sua selva. Já conseguiu se equiparar em level com o Minerva. Falando em Minerva, ele volta pra rota inferior, mas é claro, tá dado só ali a cobertura. Nem precisou, a primeira torre do jogo é da Pro Game. É, só o problema chegou, o Aralto seria utilizado pra tentar virar esse objetivo, mas a pressão na rota inferior é tão grande, foi durante o jogo todo, que realmente não tinha muito o que fazer. E agora no meio, o Goku trocando. E chega o Jock, serenitei o ultimate mais lindo ultimate do Goku, afasta os dois jogadores. É, consegue um bom controle, não é pra realmente virar o lance. Minerva talvez pensando em ir pra cima, mas não sabe quem tá atrás. Eles perderam muito dessa visão de controle que tava dentro da selva da Cage e também não tem da rota, né. Se tivesse um micão ali logo em seguida, seria complicado. Tem esse Goku aqui sendo visto pela sentinela, né, atrás da parede. Tokers volta a farmar. Uma grande pressão por parte da equipe da Vivo Cage. O Revolta tem ali seu ultimate evoluído, por isso consegue ter essa invisibilidade, invadir com mais facilidade a selva adversária. Sentinelas avançadas agora para a Vivo Cage. Mas ainda assim, a Pro Gaming rapidamente vai esfriando a Sentinelas. Também não quer deixar que a pressão vire pro outro lado, né. Que a Cage sabe fazer esse tipo de controle muito bom. Muito bem, acho que é o melhor time aqui do CBLOL fazer esse tipo de controle de visão. Mas ainda assim, o Pro Gaming mostrando que já evoluiu isso muito da semana passada pra cá e tá conseguindo bater de frente. Parecia uma tentativa de contestação do Azul agora, mas o Jock, ser apenas ali, utilizou o quê? Na rota superior ainda. Não aconteceu nada tanto Yang quanto Sky Bart, né. Sequer apareceram na partida. Estão apenas farmando e um farm muito semelhante. Jogar contra Maokai, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Eles estão lá farmando. É realmente, como você falou, a questão do primeiro teleporte. De quando eles aparecerem pro jogo. O Maokai indo pra mais defesa. O Sky Bart já talvez se projetando pra entrar na teamfight um pouco mais, né. Conseguir fazer essa entrada um pouco mais efetiva. E olha só agora, a equipe da Vivo Cage quer a invasão. Mas é bait, hein. Tem Jockster e também o Revolta prontos pra conseguir o ataque. E olha lá na rota do meio, o Tokers perde bastante vida. Continua a pressão do Lusk e também do Professor. Poderia até começar a danificar essa torre. Essas rotações do Lusk e do Professor, né. Agora sendo a primeira. Que já fizeram também de conseguir levar a rota inferior. Estão muito efetivas. E na rota inferior, falando nisso. O Goku peitando os dois tranquilamente sozinho. Minerva também na proteção do lado. O time da Pro Game tá muito confiante. Muito confiante. E o Aral tem que ser utilizado, hein, Skit? Daqui a pouquinho vai terminar e tá aí. Vai ser utilizado na base. Não é da melhor forma, com certeza. Provavelmente vai acabar morrendo antes de chegar na torre. Se tiver alguém fazendo a cobertura ali. É complicado dele conseguir chegar no seu objetivo. Vai acompanhando agora o Tokers. Talvez consiga levá-lo pra torre. Quem sabe leva até esse objetivo. Tá voltando o Goku agora. Então, capaz que seja até algo favorável pra Cade. É, tem que ir rapidamente eliminar esse Geraldo. Porque, como você falou. Ele rapidamente tá chegando na torre da rota inferior. Então, não seria nada interessante perder vida da torre. Ou até mesmo a torre por conta de não ter proteção. Mas agora já tá descendo o Goku. Acredito que ele chegue a tempo. É, o Tokers leva bem rápido todos os minions. Então, pelo menos a cabeçada vai sair. Pelo menos isso ele consegue. Mas agora já tem Minerva. Já desceu o Goku também. Não vai ser tão efetivo assim o Arauto. Enquanto lá em cima, né. Tá chegando a revolta pensando em subir. Mas o dive no skybatch nesse ponto é bem complicado. É interessante que no momento parece que os dois times não encontram espaço necessário pra forçar a luta. E olha agora. Ultimate to Rise. Tokers tá chegando. Chegou sozinho. Tentou ofensiva contra o Lusca. Mas apenas conseguiu aprisionamento. Grande ponto da Tristana. Essa mobilidade toda. Pra iniciar em cima dela você precisa de um combo de controle muito efetivo e muito bom. Pra poder manter ela no lugar e aí sim conseguir eliminá-la. Com isso consegue se reposicionar o Lusca tranquilo. E agora pro game que vira um pouco da pressão. Exato, né. Tenta controlar o jogo. Lá na rota superior agora. Revolta e Yang vão levar a primeira Toei pra equipe da VivoCade. Mas em contrapartida pro game pode levar a Toei da rota do meio. É isso que eles já vão buscando. Toei com um pouco mais da metade do HP. Já está descendo a revolta. O Yang tem teleporte. A luta estoura. Ultimate do Professor. Todo o foco em cima do Tokers. Ele utiliza agora o cronômetro. Tenta ganhar tempo. Vem agora a aproximação do Yang. Ultimate acaba aprisionando todo mundo. A Toei já cai. Teve Ultimate também do Goku parando o Yang. A aproximação com o Cataclisma. O Minerva ainda tem de sobreviver. Finalmente utiliza agora o seu cronômetro. O Lusca sai com eliminação. Pro Game em 3 a 1 no placar. Pro Game agora efetiva. Muito bem jogado por eles pra fazer essa entrada em cima da Cade. Um belo dive. Conseguindo dois abates. Objetivo. Ninguém cai. E ainda fazem a transição imediata pro dragão. Tudo a favor da Pro Game. Tudo a favor da Pro Game. E ainda comba com um importante buff de dragão infernal. O próximo também será infernal. E como é a Pro Game que no momento vai conseguindo definir o ritmo da partida. Vai criando aí uma condição de vitória extremamente importante. Já se mostra um jogo muito diferente pra Cade. Semana passada eles tiveram 100% de controle dos dragões. Eles dominaram o mapa. Não deixaram nada pra equipe da INTZ. E a própria Pro Gaming. Que não tinha conseguido o primeiro dragão em nenhum jogo. Tinha controlado somente 25% deles. Já estão com todos nesse jogo também. Estão fazendo uma partida muito diferente. Realmente mostraram que estudaram bem seu adversário. Conseguiram arrumar alguns dos seus problemas. E estão abusando de cada brecha que Cade está dando. Com certeza. E acho que o grande ponto Skit. Você até pode falar melhor que eu. Estão melhorando muito a questão do macro. Do jogar em time. Não só o talento individual que dispensa comentários. Mas também melhorar como equipe. Jogo de visão principalmente. Uma coisa que até o Tokers comentou no início. Comentou semana passada. Mas agora está fazendo muito melhor aqui a Pro Gaming. E olha no topo. Yang está todo mundo subindo. Mas debaixo da torre. Malcai fica um pouco complicado. É melhor não. Agora ultimamente do Ryze. Chegam três jogadores. O professor já gastou seu flash. Pode ser aprisionado. Dito e feito. Quatro jogadores perseguindo o professor. Mas um ótimo miasma. Para causar lentidão. E também evitar qualquer tipo de skill. Que poderia ali. Aumentar ainda essa aproximação contra o professor. Esse é o problema. Colocou o miasma. É difícil você ir atrás. Poder até utilizar o ultimate do Yang. Mas era muito longe para perseguir. Fica complicado. E aqui revolta no último segundo com o salto. Mas teleporta SkyBart. Olha SkyBart. Chegando agora pela backline. Utilizou o pinstor do Tokers. Ainda tenta aproximação. SkyBart até utilizou a glória íntegra. Mas acabou não dando certo. Pressão. Pressão. Pressão da Pro Gaming. Constantemente é o nome do jogo. E eles vão para cima mais uma vez. Querem mais um objetivo. E quem sabe alguns abates. É pressão Skit. A Pro Gaming não para. Acelera o jogo. Busca os objetivos. Com o Tristano fica muito mais fácil. A torre cai rapidamente. J7 faz a defesa agora. Mikão pararam também com seu EZ. Minerva aqui acaba sofrendo dano. Ultimate do Brawl. O Luskar já se reposiciona. A torre está prestes a cair. Ultimate do Oku acaba dando o desengage. Teve curar também do Luskar. É. Tem um desengage muito forte a Pro Gaming. Você tem a Cassiopeia. Acho que é o principal modo de desengage deles. Mas você tem o controle. Ultimate da Tristana também pode servir para isso. O Jogar consegue silenciar o time adversário. Dá um knock up em todo mundo. E obviamente o Warn. Que é a grande ferramenta deles. Se o Brown já tiver usado o escudo. Ou se ele não estiver no lance. Então fica muito complicado da Cade dar essa iniciação. Quando a principal forma de iniciação deles. É aquela velha jogada desse grupo. Desses cinco né. Que estão na VivoCade hoje em dia. Que é o teleporte na backline do Young. Mas com todo o controle de visão da Pro Gaming nessa partida. Eles não conseguiram fazer esse lance uma vez. Exato. E é pelo contrário. O Sky Bart que agora gastou o teleporte. Pra tentar fazer isso jogar pela backline. Não chegou a dar tão certo na questão do TP. Descer e aí iniciar a luta. Mas depois pra levar a torre. A segunda torre do meio. Tá praticamente ali pra cair um ataque básico do Luskar. É importante pra Pro Gaming não deixar isso sair do controle. Continuar esse jogo de visão. Continuar tirando as sentinelas da cage. Porque uma coisa que eles fazem muito bem. Sempre fizeram esses cinco jogadores. É dominar a visão em volta de uma área. Em que eles querem brigar daqui a 30 segundos. Daqui a um minuto. E colocar uma sentinela atrás de onde será possível teamfight. E com isso abre espaço da chegada do Young. E você fica complicado né. Com um tanque. Com até às vezes um carry. Atrás da sua equipe. Então tem que tomar cuidado. E será a principal ferramenta da cage. Pra poder iniciar e virar esse jogo. Ele volta. Perdeu muita vida ali no estouro da faca de estádio. Tem que tomar cuidado. Ele ainda não tem nenhuma resistência. E provavelmente nem. Talvez nem o fará né. Em questão de manter esse Kha'Zix aí. Voltado ao dano. É. O Kha'Zix é. Você. Seria uma ameaça pro time adversário. Seria uma ameaça pro Luskar. Tentar chegar em cima da Tristana. Da Cassiopeia. E virar algum tipo de dano mano. Olha só agora. Mais uma vez. O cerco a T2. Eles vão tentar levar. Torre Professor Joe. Usa o ultimate. O Young também usa o seu. E o cronômetro. Sabe que está em uma situação perigosa. O Young. Cataclismo utilizado. Ele ainda tenta sobreviver. Vai seguir posicionando. O Luskar sai com eliminação. Por enquanto um bate na luta. Tá chegando agora o Tokers. Lindo ultimate do Goku. Vai caindo um após o outro. Double kill nas mãos do Luskar. Eles não param. Triple kill. Luskar. Kit Fight da Pro Gaming. Determinada a virar. A finalizar esse jogo. Conseguiram a vitória. Foram pra Torre Inibidor. Já levaram o Inibidor. E o Toboku vão pra vitória. É isso mesmo. Skit vai pra abrir. 1 a 0 na série. Ainda falta muito tempo pra voltar nos jogadores da VivoCade. A Pro Gaming em apenas 22 minutos de partida. Acelera o jogo. Foca agora na vitória. Mas ainda não. Levaram a primeira Torre do Nexus. E vão provavelmente rumo ao Barão. Não conseguiram levar rápido o suficiente. 8 segundos restantes aí pro Revolta voltar. E não quiseram arriscar. Não valia a pena arriscar nesse momento. Não tem ultimate do Professor. Era um pouco mais complicado. Não tinha ultimate do Goku. Se você entrega nesse ponto uma Teamfight pra Cade. De repente eles levam a Teamfight. Levam o Barão. E o jogo zerou. Sabe a decisão. Todo mundo volta. O problema é esse. É agora. A Cade pode ir direto ao Barão e tentar levar. Mas o Pro Gaming ainda tá por perto. É. Só que é perigoso. Tem um jogado do outro lado. Ele pode ali gastar o pinstor. E simplesmente chegar no covil do Barão. E roubar com o Teamfight. Vem se aproximando o restante agora da Pro Gaming. Tá chegando também a Trissana. Não vai dar certo. Trissana já chegou. Revolta perdeu muita vida. Agora sim aparentemente a Pro Gaming vai conseguir voltar pra base. Luzka vai até tirando agora a visão que ainda tinha a VivoCade. E lembrando o Super Minions na rota do meio. E também o Revolta que logo no início falou. Eu quero ficar forte nesse jogo. Tá muito atrás. Tá muito fraco. Não consegue fazer uma boa entrada. Não teve um bom início. Não conseguiu fazer uma rota favorável. E agora pode ser a última chance da VivoCade. Exato. Vamos ver se eles conseguem agora atacar. Foram pra cima do Revolta. Todo foco. Prioridade é nele. O Teamate do Professor. Também já teve o Teamate do Yang. O Revolta ainda tenta se esquivar. O Joccer pode ser o primeiro eliminado. O Mikão fica pelo flanco. Tentaram causar o dano de longe. A Pro Gaming vai recuar. É, o Mikão, um bom ângulo dele pra conseguir encaixar todo esse poke. Enquanto isso, estamos esperando ainda a entrada do Tokkers nessas Teamfights nesse jogo. Sempre segurando as ondas laterais. Sempre tentando o controle de mapa. Mas a VivoCade não pode ser pega sem esse Rise. Ele é uma grande ferramenta da Teamfight deles. Como foi nesse lance agora? Ele estava do outro lado do mapa. Tentaram defender a torre. E a Pro Gaming só falou. Ok. Vai pra cima. Não tem o que temer. Ainda o Goku finaliza muito bem com esse Flash Ultimate. Pegando dois. Aí não tinha muito mais pra onde ir. Revolta. Cai muito rápido. O Mikão também desaparece. Não tinha muito o que fazer. Explodidos. Explodidos. E agora? Vamos dar uma olhada, né? Tá aí o detalhe professor que ainda consegue ficar comemorando nessa partida. E a equipe da Pro Gaming nesse meio tempo fez o Dragão Infernal. Mais um Dragão Infernal. Você tem dois Dragões Infernais com uma Cassiopeia e uma Tristana na sua equipe. É um sonho pra Pro Gaming essa partida. E detalhe. Ele roubou o dragão. Então a VivoCade perde a chance de ter um pouco de dano. E só complica as coisas, né? Só complica como fica esse jogo. Como fica a situação da partida mesmo. Vai pra cima. Uma bela jogada da Pro Gaming. E uma bela jogada. Na verdade, um belo jogo. Por completo. O que eles fizeram desde o início. Aproveitaram muito bem aquele deslize level 1 da Cade. De perder o feitiço mais uma vez. E souberam trabalhar em cima disso. E não só isso, né? A visão realmente. Ó, vamos ter agora o replay aí do roubo do dragão. Tá, viu? O Mikão fazendo sozinho. Aí vai chegar o Jarvan. Aí fica fácil pra roubar, né? Nem gastou golpear. É, tava tentando na surdina ali. Ver se conseguia levar. Mas ainda assim, complicado. O controle de mapa é todo da Cade. Desculpa, da Pro Gaming. A Cade que não tem, né? Tenta virar isso. E agora? Vão pra cima do objetivo. Barão é esse grande objetivo no caso. Tão tentando virar o controle de mapa, de visão. Já conseguiram, já colocaram. E vão tentar levar. Exato. Então tá aí rapidamente caindo a vida do Barão. A equipe da VivoCade tenta se aproximar, mas vai cair. Este Barão é da Pro Gaming. A VivoCade tentou chegar a tempo. Mas olha, tava muito, muito longe. O Pro Gaming pode até se quiser voltar pra base, gastar aí no recurso e aí chegar com tudo aí e utilizar o Buff do Barão. Mas não. Provavelmente ali querem realmente dar agora esse empurrão final e levar a partida. Eles acabaram de ir pra base, acabaram de resetar todos os seus itens. Então realmente podem aproveitar o Barão imediatamente pra tentar fazer esse push final. Exato. Então tamo lá, Skate. Pode ser um momento decisivo. A equipe da Pro Gaming não para. Com o Buff do Barão faz muita diferença. São minions fortificados. Já tem Super Minhas na rota do meio, que estão lá no meio da rota literalmente. Enquanto isso também foco na torre do Inibidor. Eles vão conseguir deixar o Inibidor exposto agora. Todo o time da Pro Gaming focado em tentar garantir esse 1 a 0. A Vivo Cade abraça o que restou da sua base. Revolta já utilizou o salto pra trás de forma defensiva. O Lusca tá livre ali batendo o Inibidor. Tem claro uma linha de frente poderosa com o Sky Bart. E pronto. Temos Super Minions na rota superior. Então conseguiram pelo menos abrir mais uma rota. Nessa jogada Pro Gaming tudo que eles poderiam ter feito talvez de melhor seria ter setado melhor as outras rotas. Ter sido um pouco mais paciente, levava do meio, continua empurrando. Levava da rota inferior também. E tentava ir pra uma jogada completa. Tudo de uma vez só pra finalizar. Mas ainda assim, foram na força bruta no topo. Conseguiram levar mais o Inibidor aberto. Só resta um. A defesa vai ser muito difícil pra Vivo Cade agora. De fato, muito complicado. Tudo bem que o Inibidor da rota do meio tá prestes... Foi só falar dele e já voltou. Então não tem mais Super Minions no meio. Mas claro, a equipe da Pro Gaming ainda pode continuar ofensiva por esta rota. Até mesmo fazer uma divisão 1-4. Deixa a Perns Sky Bart ali na rota do meio e o restante do time pressionando na rota inferior. Enquanto que os Super Minions no topo vão empurrar naturalmente. É, não faz sentido agora pra Pro Gaming focar todo mundo na rota inferior. Pro Sky Bart, se ele conseguir acelerar a rota do meio e do topo, fica muito mais fácil de pressionar essa própria rota inferior. Porque alguém daqui a gente terá que retornar pra manter a única torre do Nexus de perto. Então e agora? A equipe da Pro Gaming quer aquele jogo quase perfeito, né? Perder apenas uma togue e tem apenas uma morte. Enquanto que vai buscar aí as onze togues na partida. Se levar agora esse Inibidor da rota inferior, evidentemente tem que levar as duas do Nexus pra fechar as onze e aí garantir a vitória. É, e Pro Gaming com essa partida, olha, se fizerem o mesmo na segunda vai ser complicado. Se conseguirem sair com vitória nessa daqui, indo pra uma segunda a Cade vai ter que mudar um pouco o seu plano de jogo. Joga toda a pressão pra equipe da VivoCade, que lembrando, esta Line Up nunca perdeu uma série no Brasil. E pode perder hoje pra Pro Gaming depois desse primeiro jogo avassalador. Tem que ficar de olho, mas tem que acabar esse primeiro ainda. Tem que finalizar essa partida, vamos ver se eles conseguem. Tá todo mundo na mesma rota, enquanto o Toker está lá, defendendo. Vai pra cima o Sky Bart, ultimamente do Yang agora pra dar o desengage. A togue vai sendo focada, já teve o cataclisma, a togue já caiu, não tem mais essa proteção. A equipe da VivoCade, a luta continua, o Sky Bart agora tenta se reposicionar um pouco, recuperar parte da sua vida. O próprio Minerva, apesar que ele está praticamente com a vida cheia, ele tem um Armog. Então também é outro jogador que pode recuar na luta, recuperar a sua vida e depois voltar pra Teamfight. Isso é muito bom pro Jarvan, faz a linha de frente, tanca alguns hits, dá o combo pra trás, volta, recupera HP e faz a linha de frente de novo. Então, vai ficando muito forte mesmo o Minerva e a Pro Gaming só vai pra frente. É, e detartamento do Super Minos, estão chegando lá na rota superior. A equipe da Pro Gaming fica no cerco, o Barão está prestes a acabar e eles vão ser satisfeitos com a destruição da Torre. É, e tem um pouco da pressão em várias rotas que a gente havia comentado, né? Se eles tivessem, talvez, deixado realmente o Sky Bart nas rotas laterais, fazendo esse tipo de pressão, incomodando um pouco mais, eles poderiam ter levado esse inibidor da rota inferior com mais facilidade. Mas julgaram que seria necessário tanto o controle dele quanto uma possível virada no time adversário, então decidiram por não. Lembrando que com um tipo de push assim, entrando na base adversária contra o Ryze, se o Ryze que está defendendo e você leva alguém pra tentar incomodar ele, pra tentar bater de frente, ele chega muito mais rápido com o teammate dele. Olha o Revolta, não pode utilizar o salto, eliminado pelo Goku! Isso que não podia acontecer de forma nenhuma pra Cade. E pra finalizar o ponto anterior, Ryze chega mais rápido com o teleporte, então tem que tomar cuidado. Mas aqui não podia acontecer, e agora sim, Cade com quatro membros pra defender contra o Sapro Gaming. Vamos ver, vai ser bem complicado. Nem muito o que a Cade fazer agora, né? É deixar cair a sua base, é cair os dois inibidores, tanto do meio quanto da rota inferior. E aí simplesmente ter que lidar aí com três rotas vindo super minions a todo momento. E isso se a Pro Gaming já não tentar agora a vitória mais não. Pode até mesmo recuar, Cade, e tentar outro dragão. É, podem forçar realmente, como você falou, mas o Dragão da Montanha tá vivo agora, quatro segundos pra voltar. O Lúcio consegue levar sozinho, já podem colocar divisão no resto do mapa, né? Pelo menos resetar todas as rotas, a pressão de todas elas. E aí sim, empurrando pelas três, com super minions por todos os cantos, é só finalizar. E ele não quer nem saber o dragão, ele vai lá farmar, ok? Ele vai ter que lidar com o dragão, a Minerva e o Goku. Que a sua pedra faz o dragão muito rápido por conta do seu altíssimo DPS. Outro ponto, né? Já tem dez cargas ali do lacre negro. Daqui a pouquinho pode fazer uma ameja aí. Já pode fechar agora, tá completo o lacre, tem que ter espaço pra crescer, né? Tem que ir pra algum lugar. Vamos ver se ele consegue. Tá fazendo uma bela partida realmente o Goku. E tá aí o lance mais uma vez. Encontrou o Revolta passeando. Não passeando não, ele tá tentando colocar visão, ver se conseguia avançar. Mas foi muito rápido na volta base de conseguir se realocar no mapa mais uma vez. Então fazendo novamente uma partida exemplar aí. O Goku, o Lusca e principalmente o time Minerva desde o início com aquele controle de divisão. É, o Lusca que é um dado impressionante. Ele jogou três partidas semana passada, morreu apenas uma vez e nesse jogo não morreu ainda. Então são quatro partidas e apenas uma morte. É, e foi muito bem efetivo, né? Conseguiu participar em abates, participou também de dano. Sim, não foi que o jogador não morreu porque foi ausente. Não arriscou, não. Não morreu porque não morreu. Jogou bem. Participou de 67% das finalizações e deu 35% de dano. Foi muito efetivo. Muito de fato. Enquanto isso, o foco agora temidor do topo, né? Ele acabou de voltar. A equipe da Pro Gaming não para. Coloca o Super Minions mais uma vez e prepara, né? Agora o mapa para o Barão. 53 segundos para ele nascer. Tem porque muito arriscar de repente agora. É esperar o Barão e aí tentar o GG. Só que olha o Minerva. Ele quer ir para cima. É agressivo. Lusca com pouca vida. Pode ser um momento perigoso aí para a equipe da Pro Gaming. Perder o Lusca seria ali... Ele é um grande fator. Ele é o grande responsável pelo dano junto com a Cassiopeia. Mas eles não param, não. O foco é na toga do Nexus. Ele se posiciona, salta o foguete para trás. A toga está prestes a cair. Chegam mais Super Minions na base. A equipe da Pro Gaming quer ganhar o jogo agora. E vão tentar fazer justamente isso. Lusca ainda tem Anjo Guardião. Pode ser agressivo, mas o Sky Bart foi pego. Exato. Sky Bart perdeu muita vida. O time do professor. O Lusca agora tem seu Anjo Guardião forçado. Todo mundo protegendo a Tristana. Já passa o teammate do Yang. O Lusca vai utilizando dos Resets. Também teve o teammate do Goku. Todo foco em cima do Yang. Eles ainda tem determinação no tanque na linha de frente. Vão até mesmo desistindo dele. Já perderam o Mikão na sequência. O Nexus está exposto. A Pro Gaming abriu 1 a 0 na série. Uma partida exemplar do início ao fim da Pro Gaming. Com muito controle. Dominaram a Kenji e saem na frente dessa série. Ah, Skit, Skit. VivoCade. Primeiro jogo dominado pela Pro Gaming. Vamos para a segunda partida da série. É melhor de 3. A equipe da VivoCade ainda pode virar. Mas convenhamos, que partida consistente da Pro Gaming. Tudo começou no lance nível 1 e não deixaram, não largaram a bola. Continuaram com ela o jogo todo. E sempre trabalhando visão, avançando seu adversário, fazendo o jogo da Kate contra eles. Vamos então agora para os melhores momentos da partida. O que eu achei impressionante, Skit, foi o controle em torno do Revolta. Desde o início. Não deixaram ele jogar sempre com visão. Conseguiram controlar ele muito bem. Com visão, como você falou. Mas avançando, pressionando, fazendo rotação, saindo da rota Luz com a Professor, tentando ir para cima dele. Goku também foi muito mais ativo. Ele pediu isso até semana passada. Ele sentia falta do Goku mais ativo. E ele aparece aqui. Enquanto o Cade tentava defender em momentos errados. Não conseguia fazer muito bem a sua execução, a sua composição. O Tokars ficou de fora em muitos lances. Yang também não conseguiu os seus ângulos. Enquanto o Mikão não tinha espaço para dar o seu dano. A escolha de Orne Support foi muito boa. E o jogar também foi bem efetivo no fim das contas. ProGaming... Chegou num ponto que eles se juntaram e foram jogada atrás de jogada conseguindo vantagem. Em nenhum ponto a Cade conseguiu realmente responder. E aí o momento que parecia ser a vitória. Parecia que ia ser o GG. 22 minutos quando eles chegarem ao Nexus. Dava para forçar se quisesse. Dava. Só que o jogo terminou com 32. Então até que a VivoCade teve a qualidade de segurar o jogo 10 minutos. E engraçado nesse lance. O Lusca reconhecendo que estava de Anjo Guardião. Ele foi para cima mesmo. Para eliminar o Mikão. Viu que tinha o dano. Que tinha vida. E flechou para cima dele. Conseguiu abate. Voltou. E daí foi só finalizar. Eu comento muito. Às vezes até de forma repetitiva. Que é isso. O Anjo Guardião quando você fecha ele. Pode fazer esse tipo de play. Ser muito agressivo. Pular para frente. Dar o flash para frente. E funcionou ali nas mãos do Lusca. Que continua com apenas uma morte no CBLOL 2018. E é isso nós. Por enquanto a 0 para a Pro Game. Mas claro ainda pode ter muito jogo. E aí